Bom dia, nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? O que gera muita confusão, porque ele é feito de modo indireto, né? Não é uma, teoricamente, não é uma eleição direta, mas sim indireta. Por quê? Porque, na realidade, quando a eleição, né, quando as pessoas vão lá votar, na realidade, isso aí, os votos da população não é computado, assim, diretamente, como no Brasil ou em qualquer outro lugar, e aí a maioria da população escolhe o presidente. Não, na realidade, a população, embora vote, lá, lá tá escrito nome do candidato Trump, nome do vice, nome do partido e tal, ela vota nisso, na realidade, ela está votando num outro eleitor, né, chamado delegado. E aí, esses delegados é que vão eleger, então, o presidente em cada estado, dentro de um colégio eleitoral, né? E dá pra complicar mais, essa votação, que já é indireta, né, que esse eleitor aí do colégio eleitoral vai se reunir lá com outros eleitores e apresentar seu voto, ele não é computado proporcionalmente, né? Então, pra ficar a coisa mais cara, vamos pegar um exemplo, a Califórnia, né? A Califórnia tem direito a 55 delegados, né? Delegados aí tem o sentido de delegação, né? Aquele que tenha, justamente, ficou uma espécie de mandatário, aquele que tá representando o eleitor e a população pra alguma coisa, então, daí o termo delegado, né? Vamos pegar um exemplo da Califórnia, né? Então, a Califórnia é o estado mais populoso, a Califórnia tem direito a 55 delegados. Cada delegado representa, mais ou menos, uns 700 mil eleitores, né? Mais ou menos isso. Vai alterando ao ano, à medida que a população vai crescendo. Mas, quando eu vi esse dado, eram, mais ou menos, 700 mil eleitores correspondem a um delegado, né? E aí, então, vamos supor, a população inteira da Califórnia votou e deu 60% dos votos pra Kamala Harris e 40% dos votos pro Trump, né? Lembrando que um delegado representa 700 mil eleitores, 700 mil cidadãos que foram votar. Aí eles vão se reunir, né? Esses delegados vão se reunir num colégio eleitoral em Sacramento, né? Que é a capital da Califórnia. A capital da Califórnia não é Los Angeles, é Sacramento, né? Então, esses delegados, que são 55, vão se reunir na Assembleia Legislativa lá em Sacramento. E vão apresentar os seus votos. Aí poderiam pensar, ué, aquele que representa 700 mil eleitores, e vamos supor que 700 mil eleitores de uma determinada região votaram no Trump, ele vai votar no Trump, aí a outra lá representou 700 mil que a maioria votaram na Kamala Harris, vai votar na Kamala Harris, e aí sairia, por exemplo, 30 votos pra Kamala Harris, e depois 25 votos pro Trump, né? Seria de se esperar que fosse mais ou menos assim. Se fosse 60%, 40, deveria representar no colégio eleitoral da Califórnia 55 votos, mais ou menos isso, 30, 35 pra Kamala Harris, 25, 20 pro Trump. Não, não é assim. Lá nos Estados Unidos, vigora o princípio do winner takes all, winner takes all, né? O vencedor leva tudo. Então, ainda que a Kamala Harris vença com um voto a mais, 51%, ela vai levar os 55 delegados, vão votar nela. Então, tanto faz a Kamala Harris vencer por 51% dos votos, ou 90% dos votos. Ela vai ganhar os 55 delegados do mesmo jeito. Tanto faz perder por pouco ou por muito, né? Então, esses delegados vão se reunir em sacramento. Eles vão saber, obviamente, o resultado da eleição. Então, aí vão ficar sabendo que a Kamala Harris venceu, pouco importa o número, 51%, 70%, 80%, 99%, e vão apresentar sua votação. Como vigora esse princípio que o vencedor leva tudo, todos os delegados vão votar na Kamala Harris. Ainda que algum tenha mais simpatia pelo Trump, algum outro ache isso um absurdo, algum reclame porque onde ele mora o Trump ganhou, sei lá qual a razão apresentada, não pode. Os 55 delegados vão votar na Kamala Harris. A Califórnia vai apresentar, alguém da Califórnia vai levar pra Washington. Eu acho que na Califórnia... Aí varia de estado pra estado. Tem estado que o próprio governador leva, outro oficial. Acho que na Califórnia é o secretário do governo que leva, então, pra Washington, né? A informação, olha, a Califórnia elegeu a Kamala Harris, a Califórnia tem, então, 55 delegados. Aí é apresentado isso lá em Washington. Aí, na Kamala, no Congresso Nacional lá nos Estados Unidos, se reúne e contam lá a quantidade de delegados no país inteiro. E pra um presidente ser eleito, ele precisa ganhar 270 delegados. Por quê? Porque somando tudo, é 538 delegados. Metade da 269 precisa, metade mais um, precisa ganhar 270 delegados pra se eleger presidente, né? Então a Califórnia tem direito a 55, que é um estado mais populoso, vão ter direito a 2, a 3 eu acho que é o mínimo, hein? É, 3 é o mínimo, aí outros vão ter direito a 3, outros vão a 5, 10, 20, depende da população, e aí vai somando Califórnia 55, aí Alasca 4, aí Alabama, tô chutando, aí os do Malabama 8, Pensilvânia 20, aí vai somando até atingir um número. Caso esse número, caso nenhum candidato atinja 270, aí é o Congresso Nacional que escolhe o presidente. Aí poderiam argumentar, não dá pra alguém não chegar nos 270, porque só tem dois partidos, é verdade. É que no passado, né, século XIX, já aconteceu o caso de três candidatos, né? E aí nenhum deles atingiu os dos... Na época não era 538 delegados, porque os Estados Unidos cresceram, né? Hoje são 50 estados mais o Distrito Federal. Antigamente, antes dos Estados Unidos, tinha o Alasca, por exemplo, tinha território dentro dos Estados Unidos, aí não eram 538, vamos supor que fosse 400, 300 e alguma coisa de delegados. Já teve caso de eleição, teve três candidatos, e nenhum deles atingiu metade mais um. Aí o Congresso Nacional teve que escolher o vencedor, né? Então, é uma eleição indireta. E quando começou isso? Começou isso na primeira eleição pra presidente, que foi do George Washington. Foi na eleição de 1789 e 1792, George Washington foi escolhido de forma unânime, né? Então todos os delegados votaram em George Washington. Lembrando que o George Washington não gostava de partido político, ele não era afiliado a nenhum partido político. Dada a liderança dele nos Estados Unidos, todos os delegados votaram nele. Isso aí pode parecer estranho. Não teve ninguém, nenhuma divergência, quem não queria no George Washington, que a população não se manifestou, ninguém não se manifestou contra. Então, lá naquela origem, justamente por causa desse sistema, foi inventado, porque lá no final do século XVIII não havia muita facilidade de comunicação, havia uma necessidade de eleger um presidente, então os Estados resolveram escolher seus delegados. Mas muitos desses delegados não estavam compromissados com a população. É o chamado de eleitores descomprometidos. Então, naquela ocasião, os eleitores não estavam comprometidos com o que a população achasse ou deixe de achar. Os Estados resolveram, ó, vamos escolher uns delegados, vocês vão lá e escolhem o presidente. Teve Estado, sim, que teve eleição, mas mesmo assim os delegados, né, descompromissados, eles acabaram votando em quem eles queriam. E teve Estado que nem enviou representante para a votação do George Washington. Então, lá, precisamos eleger alguém, cada Estado resolveu enviar seus delegados, né, e não havia nenhuma preocupação em isso representar a vontade da população ou não. Com o tempo, aí se passou a tentar vincular esses delegados com o desejo da população. Mas mesmo assim, mesmo na eleição do Trump, hein, na última, ou melhor, na última eleição que o Trump perdeu, teve eleitor descomprometido. Eleitor, eu estou usando, é que, tem a confusão do eleitor que é da população ou eleitor do colégio eleitoral. O eleitor do colégio eleitoral, eu estou usando o termo delegado. E quando eu for usar o nome eleitor, é da população, né. Então, teve um delegado descompromissado, né, descomprometido, melhor dizendo, que não votou no Trump na última eleição. Ele deveria ter votado, mas não votou. É o chamado eleitor, é, delegado infiel. Isso aconteceu em várias eleições, mas nenhuma, até hoje na história, a votação foi alterada por algum delegado infiel. Apesar de sempre ter tido delegado infiel, é um, dois, três, aí não altera a soma aí dos votos, né. Só tem dois estados, nos Estados Unidos, que não tem o princípio do vencedor, leva tudo, que é o Maine e Nebraska. Assim, o voto na última eleição, o Biden recebeu três dos quatro votos, e Nebraska, o Donald Trump recebeu quatro dos cinco votos, né. É os dois únicos estados que tem uma certa proporção na escolha dos delegados, né. Todos os outros estados, né, os 48, vigora, né, o princípio do vencedor leva tudo. Então, tanto faz ganhar por pouco, menor, mais, você vai levar todos os votos, né. Há ocasiões, então, em que o candidato a presidente ganha no voto popular, mas perde na votação do colégio eleitoral, na votação dos delegados. Isso aconteceu cinco vezes. Em 1824, com Quincy Adams, né, que venceu Andrew Jackson, mas o Andrew Jackson venceu no voto popular. Teve a de 1876, teve a de 1888, e as mais recentes foi no ano 2000, que o George Bush filho, né, venceu o Al Gore, mas o Al Gore tinha ganho no voto popular. Aliás, foi uma eleição muito marcada por muitas acusações de fraude, teve recontagem na Flórida, teve um problema sério essa eleição do ano 2000, e aí o George Bush filho acabou ganhando. E a última foi justamente a do Donald Trump, né, 2016, o Donald Trump venceu a Hillary Clinton, mas a Hillary Clinton havia vencido no voto popular. Isso aí acontece quando a Hillary Clinton ganhou com grandes margens votos na Califórnia, por exemplo, que é um estado populoso, em Nova York, e perdeu por pequena margem, por exemplo, na Flórida, no Alabama, não, no Alabama é sempre por grande margem dos republicanos. Então, isso acontece quando um candidato ganha grandes margens num estado, por exemplo, o democrata ganha grande margem na Nova York e Califórnia, e às vezes perde com pequena margem de votos na Flórida. E aí, como o Donald Trump ganhou em vários estados chaves por pequena margem, então, por isso que ele ganhou no colégio eleitoral, mas perdeu no voto popular, né. Muitos criticam esse sistema de zeno arcaico, tem os argumentos contra, argumentos favoráveis. Vamos colocar os argumentos pro, né, do sistema. É um sistema tradicional, é um sistema que favorece, né, que dá força para os estados, ou seja, que reforça o sistema federativo dos Estados Unidos, que reforça a descentralização, que reforça a autonomia dos estados, né, já que os estados vão, eles é que vão resolver a eleição do presidente no seu próprio estado, e depois isso vai ser contado proporcionalmente lá em Washington, né. Então, essa é a tradição e o reforço, a autonomia dos estados. Quem é contra diz que a votação direta, né, simples, que seria muito fácil fazer hoje, seria melhor porque refletiria melhor a vontade do povo, daria margem, daria menos margem à contestação, não haveria questão aí do delegado infiel, etc, um monte de questões aí que evitaria esse problema, né. Então, argumentos prós e compras. O que eu acho que é a melhor forma? Eu sou favorável a manter o sistema. Por quê? Por causa da tradição e da autonomia dos estados. A gente sabe, a história nos ensina que quanto mais se muda a lei, pior são as coisas. Eu já vi isso, o Brasil já teve várias constituições, quando os Estados Unidos tem uma só constituição, o Brasil já teve várias. O Brasil fica mudando a lei eleitoral a todo momento, o que dá margem à corrupção, desorganização, instabilidade, né, crise, contestações de toda sorte e tal. E quanto mais longeva é uma lei, mais longeva é uma tradição, isso daí dá, as pessoas acabam respeitando mais, dá mais estabilidade, dá mais confiabilidade no sistema em relação à tradição, né, porque a tradição acaba acaba fortalecendo, né, as coisas, a vida das pessoas, já não há surpresas a serem encaradas no futuro, se a coisa é sempre daquela forma. Se você fica mudando muito a lei, aí a lei vale de um ano, aí você não sabe como é que vai ser daqui a quatro anos, aí fica, cada eleição ou a vida se torna uma surpresa, como é a vida aqui do brasileiro, né. Então, eu sou favorável a isso, pela razão da tradição, e sou favorável também pelo conceito da autonomia dos Estados. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o próprio nome diz, né, eram Estados Unidos, né. Então, quando os Estados Unidos, então, ficou independente da Inglaterra, houve N discussões como é que seria a organização dos Estados. Havia alguém que defendia que os Estados só deveriam ter um exército em comum e leis próprias. Depois, outros defenderam uma centralização maior dos Estados. Como eu sou favorável a autonomia do Estado, acho que a descentralização é a melhor coisa que existe para uma nação, e tendo em vista que a tradição dos Estados Unidos é ser descentralizado, então, esse é o melhor sistema para uma nação descentralizada, para uma nação que quer preservar a autonomia dos Estados. Então, eu sou favorável à manutenção desse sistema. E isso é uma das razões dos Estados Unidos ser rico e ser extremamente organizado. dessa descentralização, eles gostaram de certas tradições, de manter a lei do jeito que está, inclusive dentro dos Estados tem subdivisões, os condados, então, eles geram mais autonomia para as regiões, então, uma das razões dos Estados Unidos ser o que é, é justamente essa autonomia dos Estados e essa descentralização. Você começa a mudar o sistema eleitoral, acaba gerando instabilidade, nas leis, acaba fortalecendo o poder central e isso não é bom. Além de, então, é um processo eleitoral curioso, por ser indiretado, isso sem contar as primárias, porque, na realidade, os partidos não impõem os candidatos, os candidatos são apresentados e a população vota nos candidatos, chamadas primárias ou cálculos, depende do Estado. Então, a população tem o direito de escolher quem vai ser o candidato, então, os democratas fazem as prévias, aí escolhem um determinado candidato. O Partido Republicano faz as prévias, primárias, e aí escolhe quem vai ser o candidato. Agora, nós já estamos na reta final, que já tem os dois candidatos apresentados, aí tal, a briga está grande entre a Câmara e o Trump, e como está sendo uma regra nos últimos anos, a eleição vai ser decidida nos swing states. Os swing states são aqueles Estados que têm comportamento de pêndulo, ou seja, tem um ano que vota no democrata, outro ano vota no republicano, e assim vai. Tem Estados que são fiéis a um determinado partido, por exemplo, Califórnia. Califórnia vota nos democratas desde 1992. Atualmente, Nova York também só vota nos democratas. Então, o Trump tem que esquecer Nova York e Califórnia. Lá só vota democrata. E tem Estado que só vota em republicano. Então, por exemplo, o Alabama só vota em republicano. Faz mais de 40 anos que ele só vota em republicano. Então, os democratas têm que esquecer o Alabama. O Alabama é caso perdido para os democratas. O Alabama sempre vai votar em republicano, a Califórnia sempre vai votar em democrata. Acabou. Os Estados estão lá, estão lá nos seus... Eles são, vamos dizer assim, não é um curral eleitoral, mas eles estão vinculados a esses partidos e acabou. Não tem como mudar por enquanto. No passado, o Califórnia já chegou a votar em republicano, no outro passado longínquo, o Alabama votou em democrata e tal. Mas atualmente, as coisas estão consolidadas em vários Estados. Então, a disputa vai nos chamados swing states, aqueles que ficam variando conforme as eleições. atualmente, se diz que tem sete swing states, embora um outro analista pode dar uma interpretação diferente. Os swing states são Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Georgia e Carolina do Norte. Esses são os sete swing states. Atualmente, há 20 anos atrás, eram outros swing states, daqui a 20 anos vão ser outros swing states, mas atualmente, tanto a Câmara como o Trump estão muito preocupados com esses sete estados. Quem ganhar nesses sete estados vai vencer a eleição americana, ou na maioria. Vai vencer a eleição americana porque eles sabem que os outros estados já têm as suas linhas políticas e não vão mudar e acabou. Então, eles estão concentrando a campanha aí nesses sete estados que vão decidir a eleição, não tem jeito, é o swing states que decide a eleição. Aqui no Brasil é o swing states e Minas Gerais. Então, já faz várias eleições que quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil e aí fica meio alterando a vez, a ordem. Então, o swing state aqui do Brasil é Minas Gerais e lá nos Estados Unidos atualmente são esses sete. É o caso da Flórida, que a Flórida, embora as eleições tenham tendido bem mais para os republicanos, é sempre por uma margem muito estreita, o que leva um medo dos republicanos que qualquer flutuação um democrata pode ganhar. Então, lá o Trump não ganha com 70%, ou lá no passado o George Bush não ganhou com uma margem muito estreita. Então, a Flórida, apesar de ser republicana, os candidatos republicanos ganham por uma margem estreita lá de votos. Então, é um caso que alguns até, se não me engano, consideram como swing state, mas eu acho que é minoria. Swing state mesmo são os outros sete. É que a Flórida margem é sempre estreita e pode causar algum susto. Então, eu acho que ficou claro então, vamos ficando por aqui e vamos acompanhando como vai ser as eleições lá nos Estados Unidos esse ano. Obrigado.